Olá meninas, vou tudo agora com as dicas, né? Dei uma paradinha com as dicas e geralmente eu posto a peça inteira, mas algumas perguntas que só dá para explicar fazendo, tá? Essa semana me pediram para estar ensinando como fazer uma gola, ainda não expliquei, né? Ainda tem muita coisa, né? A costura é infinita. Então vamos lá, tá vendo? Essa blusa já foi usada para mil coisas, sobrou a gola dela. Essa gola aqui é de blusa social, masculina, mas também não há muita diferença para a feminina, tá? Você vai medir o pescoço, ver quanto que tem, geralmente é 44, tá? Uma gola adulta, certo? Olha, essa aqui tem 44, geralmente é um tamanho para o tamanho adulto, só se for P, aí você põe 42, mas é só medir aqui, ó, o pescoço, um pouquinho laguinho, tá? Geralmente você já tem um molde, e se você não sabe, é montar, né? Eu montei uma gola essa semana com uma aluna minha, então eu vou explicar para vocês. Esse é o molde da gola, e se vocês tem um molde da gola aí, ou vocês vêem na internet o molde de gola, vou estar ensinando quando é a preparar a gola. É a parte de cima e a parte de baixo. Tecido dobrado, a orelha está aqui, você coloca desse jeito na dobra. A parte do biquinho é aqui, gente, olha, do lado. O alfinete, certo? Aqui também é na dobra. Eu preciso de mais tecido. Depois eu posto lá uma blusa masculina com o molde da gola e vocês copiam. Gente, geralmente eu posto muitas coisas no Facebook, Costuras e Artes. Vejam lá, tá? Pronto. Você vai fazer o seguinte, colocou a gola, geralmente os moldes você precisa dar para costura um centímetro, tá? Aí um centímetro você vai marcando em toda a volta, menos na dobra, né? Aí você vai colocar um centímetro em toda a volta. Faz o desenho certinho, conforme está. Ó. E vai marcando um centímetro com a fita. E corta. Isso aqui é só para você ter uma ideia. Aí vai cortar com um centímetro em toda a volta. Se tem redondo, acompanha o redondo. Olha aqui. Aqui também vai marcar se é um centímetro em toda a volta. que é a parte da costura, né? Senão fica muito pequena. Aqui está. É duas de cada. Então, vamos lá. Duas de cada, iguais. Você coloca o alfinete na segunda também, tá? Para prender. Faz só com calma. Então, está desse jeito. Agora, você vai colocar entretela. Gente, eu trabalhei em confecção e a gente usa rolos de entretela de papel mesmo. A média é melhor, uma espessura média. Você consegue fazer quase tudo. Então, você compra entretela de papel, espessura média. Só cola de um lado, tá? Tem autocolante só de um lado. Dobrei. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Há quem coloca entretela também de tecido. Eu não acho necessário. Sai muito caro também. Mas, se você tiver, pode usar. Então, você vai pegar um jogo, a parte de baixo e a de cima. É na parte do avesso. Veja o avesso. E a parte que tem cola é brilhosa, certo? Vou colocar aqui. Tem uma parte que tem brilho na parte do avesso da gola. E vou colar. Com ferro quente. Veja direitinho. Coloca aí num pedacinho, se tá certo. E você coloca o ferro quente. Não é passar, é colar. Assim. A de baixo também. A de baixo também. A de baixo. O que que eu vou fazer, ó. Cortar todo esse restante de entretela que sobrou. E já volto. Essa é a parte de baixo do colarinho. Tá vendo? Fiz uma dobrinha no ferro. De um centímetro. Melhor passar no ferro. Eu faço uma bainha. Ou você só pode... Eu só deixo assim, tá? Mas, geralmente, eu faço uma bainha. Então, aqui está. Fiz a bainha, certo? Tô fazendo com uma linha mais clara, pra que você consiga enxergar. Aqui está a parte de cima. Coloca direito. Com direito. E você coloca alfinete. Certo? Se você não tem experiência, alinhar. Pra ficar direitinho. Gola é uma coisinha meio chata de fazer. Sinceramente. Na confecção, ninguém quer ficar nessa área. Das golas, sabe? Nem gola e nem zíper. É só você colocar alfinete direitinho. E se quiser, alinhar. Olha como que vai costurar. Em cima da entretela. Eu vou deixar um centímetro, né? Porque deixei pra costura. Costura. Quando chega perto. Deixa a agulha lá embaixo. E vira, ó. Eu deixo, geralmente, a largura do calcador aqui, ó. E vamos costurar. Dê um pique. Nas pontas. Um corte, né? Um pique não, desculpa. Corte as pontas. E vire, certo? Eu vou virar e vou passar no ferro. Vira com a pontinha. Ó, da tesoura. Cuidado pra você não rasgar. Já está. Vou passar no ferro. Você vai dobrar a peça no meio. Ó, e marca. O meio. Fiz um pique. Aqui também. Dobra certinho. Olha, confere se está igual. Tem que acertar um pedacinho. Vê se está tudo igualzinho. Os bicos. Faz um pique pequeno, certo? Olha, tem que estar certinho. Então, aqui está o meio. Vamos fazer um pês-ponto largo. Sempre na parte da entretela, tá? Você costura. Coloca certinho. A dobra. Já está. Onde tem a entretela, coloco os piques. Alfinete. Olha aqui. Se você quiser, você pode passar uma costura em cima. Ou alinhava. Certo? Eu vou colocar a outra. Coloque um pique também. Então, junta os três. Tem que ficar bem certa a gola. Tudo no meio. Sobrou aqui um pedaço. Tem que deixar assim mesmo. Vou começar a costurar aqui da ponta. De onde está a bainha. Então, vamos lá. Coloca ali. Onde ela sobe, deixa a agulha e faça reto. Consegue observar. Olha, sobrou esse pedaço de tecido. Subiu reto e faz. Vai fazer o seguinte. Vira e vê se está tudo certinho. Vai no ferro e passa. Que é bem melhor, certo? Ó. Passou. Confere. Estica bem, ó. Se está tudo certo. Os bicos. Não está. Está o maior que o outro. Então, eu vou diminuir. Vou cozer mais para baixo um pouquinho. As pontas têm que estar perfeitas. Virei. Eu gosto muito de fazer bola na sufecção que eu trabalhava, isso, muitos anos atrás. Eu ficava nesse setor, porque eu gosto. Olha, tem que estar certinho. Então, deixa eu ver as pontas. Deixa eu ver as pontas. Ó. Ok. Tem que estar do mesmo tamanho. Então, confira aí, tá? Agora, eu vou explicar como é que você coloca na blusa. Certo? Está vendo aqui? Isso aqui já era, gente. Eu já aproveitei para fazer customização. Não sei se vocês lembram, tem um vídeo. Eu vou tirar essa e vou colocar a minha. Só para ensinar vocês. Que pena, né? Então, vamos lá. Aqui está. E eu vou colocar essa. Isso é só para você ver como que coloca, gente. Isso aqui depois eu vou ter que desmanchar e jogar fora. Depois que você passou direitinho, vai colocar na ponta. Vai costurar aqui, olha. Onde sobra. Então, você vai... Une as pontas. Você vai colocar alfinete em toda a gola. Está vendo? Na blusa e na gola. E ver se dá certinho o tamanho. Eu vou costurar. Bem no cantinho da gola. Isso é fundamental. Dá certinho, olha. A costura aqui e o final da blusa, olha. Porque entra desta maneira. Aqui também. Fundamental. Está certinho, olha. Desta forma. Se não estiver junto com a costura, você vai fazer ficar. Porque senão, não dá certo. O que que fez? Fez assim. Vai entrar essa costura para dentro. Perfeito. Perfeito. Coloca alfinete. E vai passar uma costura aqui em cima. Costura para dentro. Alfinete. Eu te aconselho a alinhavar. Põe bem em cima da costura. Essa costura azul aqui em cima. Alinhava para ficar certinho, olha. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Virei. Qual que é o segredo? É estar pertinho da costura. Bem em cima. E eu consegui costurar em cima dessa costura de baixo. Arremata, certo? Estou vendo a costura? Coloquei bem na ponta e vou costurar bem pertinho. Não pode ver a costura, gente. Tem que ficar bem embaixo da costura que eu vou fazer. Até lá embaixo. Desta forma. Assim. Lógico que mais perfeição, né? Ó. Ela fica bem na ponta. Porque a costura está batendo junto com a outra. Vai cozer agora os cantinhos. Arremata. Cuidado aqui. Costura a agulha lá embaixo. Assim. E até o final. Ó. Vou fazer a folha lá embaixo. Olha. O cantinho. como fica desta forma agora vira e fica desse jeito a gente capricho certo aqui é feito somente para mostrar pra vocês lógico que fazendo mesmo na peça tem que ter bastante capricho os cantinhos então tem que ficar bonitinho então é desse jeito que você faz uma gola tá bom gostou gente partilha e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e eu tenho facebook costuras e artes vá lá dá um uma olhadinha acho que tem coisa que você vai gostar tem umas frases do dia que eu coloco um beijinho tá já volto E aí